O conselheiro da Omi Experience, Roberto Dias Duarte, mostrou como as empresas contábeis podem ter excelência nos serviços prestados, trazendo o modelo de gestão da Disney. Um dos principais pontos para isso é a segmentação. Segmentação, cientificamente falando, é ter consciência de que você não é capaz de satisfazer todos os seus clientes no mesmo nível de satisfação. Então, segmentação significa você definir o ticket médio de cliente que você quer ter, ou seja, a receita média por cliente que você quer ter, não que o mercado quer tirar, mas que você quer. Significa você definir o perfil geográfico, o perfil comportamental, nível de maturidade empresarial e uma série de outras variáveis, ou seja, você precisa escolher um pedaço desses clientes, um pedaço desse mercado, escolher seu público-alvo para poder atender com a máxima satisfação, com a máxima produtividade, com a máxima rentabilidade para você, inclusive. Outro conceito apresentado por Duarte foi a máquina de vendas, onde a empresa deve criar um processo de atração de novos clientes e de conversão de clientes em contratos, sempre trabalhando de acordo com o segmento escolhido. Máquina de venda significa o seguinte, você criar um processo de atração de novos clientes e de conversão de clientes em contratos. Primeiro você tem que definir o tamanho do seu cliente, público-alvo, ticket médio. E se você ficar pegando o cliente cada hora de um tamanho, você não consegue ter essa máquina de atração via marketing de conteúdo, via eventos, via palestras, via seminários, via webinar, via vídeos. Agora, qual é o instrumento de marketing que eu vou usar para captar novos clientes? Depende do tamanho do seu ticket médio. O ticket médio vai determinar a configuração da sua máquina de vendas, de atração, e depois usar a técnica de spin selling ou pacote de serviço para fazer a conversão desses clientes em novos contratos. Ou seja, para quem quer vender serviços com baixo custo, as ferramentas de marketing devem ser todas digitais. Mas para as empresas contábeis que querem ganhar grandes contas, o esforço deve ser pessoal. Tchau. Tchau.